Olá, queridos amigos, o discurso de Deus no capítulo 9 de Oséias se aproxima do clímax da repreensão dirigida ao reino do norte e faz todos os ouvintes refletirem sobre suas atitudes, a origem e as consequências de tal forma de viver. E nesse objetivo, o capítulo aborda três questões. Deus denuncia a atitude irreverente e irracional dos israelitas, adverte novamente a nação de que ele havia se tornado semelhante ao que escolheu amar, ela havia se tornado semelhante ao que escolheu amar, e tendo escolhido o que é mau, a própria nação se tornara má e sofreria a destruição como consequência de sua apostasia. No primeiro verso, o Senhor faz um diagnóstico preciso da situação da nação. O que que diz? Abandonaste o teu Deus. E menciona como causa disso a prostituição, um termo usado no livro para indicar a prática da idolatria. Em vez de pedir o perdão de Deus para impedir o castigo, os israelitas zombavam da misericórdia divina. Eles não tinham motivos para se alegrar, mas é isso que estavam fazendo. Não te alegres, ó Israel. Não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. Versículo 1. Em outras palavras, o Senhor está perguntando, o que vocês estão comemorando? Não percebem que estão marchando direto para a destruição? Como consequência de tal apostasia, os versos seguintes falam sobre o que aconteceria quando Israel fosse invadido. Os hebreus exilados seriam espalhados pelas nações e privados de participar das festas sagradas. Eles iriam para longe do templo, mesmo do falso templo que haviam construído, e seriam completamente impedidos de realizar os rituais tradicionais do santuário. Deus lhes perguntou, que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Versículo 5. Eles não poderiam fazer nada, mas o juízo iminente não causava preocupação na nação rebelde. O pecado os havia dessensibilizado ante os apelos do Senhor. Entretanto, a revelação mais surpreendente é pontuada no verso 10. Ali é apontado um princípio de adoração que todos deveriam refletir sobre ele. Cada adorador se torna semelhante ao ser adorado. Quando o ser adorado é Deus, o adorador se tornará semelhante a ele. Nunca é igual. Mas quando se trata de idolatria, o idólatra se torna semelhante ao falso Deus adorado. Por isso, diz o profeta, Israel havia se tornado tão abominável quanto os pecados que amava. Versículo 10. Na dinâmica da adoração é assim que funciona. O espectador se aproxima cada vez mais daquilo que ama e a que se dedica. A condição de alguém se identificar com o pecado é tão extrema que Deus ameaça se afastar, não mais o amar e por fim rejeitá-lo, se ele não se arrepender. Os discursos fortes registrados em Oséias são um recurso usado pelo Altíssimo para despertar a nação de sua letargia, buscando evitar que o laço tão precioso do amor divino por seu povo fosse rompido pela paixão humana à transgressão. Os últimos versos do capítulo retomam a aliança feita por Deus com Israel. A nação não havia seguido os preceitos do Senhor e por isso estava legalmente condenada. As bênçãos prometidas seriam retiradas e as maldições previstas seriam aplicadas. Em vez de ter uma terra abençoada, faltariam até mesmo as bênçãos da natureza. Em vez de serem numerosos, seriam dispersos e perderiam seus descendentes. Finalmente, em vez de ter uma terra, faltariam à vida que tinham antes de ingressar na herança entregue por Deus. O último verso explica isso. O meu Deus os rejeitará porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Versículo 17. Quantas lições valiosas aprendemos no capítulo de hoje. Em primeiro lugar, não há motivo para comemorar quando não vivemos em consagração e santidade. Em segundo lugar, cada um se torna semelhante àquilo que ama. Por isso, quão importante é amar apenas o que é bom, reto, principalmente o Senhor e a sua palavra. E, finalmente, as bênçãos prometidas por Deus são condicionadas à comunhão, dependência e obediência a Ele. Não deixe que alguma coisa distraia você de sua comunhão com Deus. Não permita que algo tome o lugar dEle em seu coração. Só assim você crescerá em graça e semelhança a Ele até que Ele venha para lhe dar a coroa da vida. Amém.